Oi gente, tudo bom? Tudo em paz? Eu me chamo Adriana, eu sou do financeiro da editora Moco e queria falar um pouquinho pra vocês sobre o sabor da harmonia, esse livro maravilhoso da Laura Pires, que é assim excelente, fala sobre a medicina ayurvédica e ela teve uma síndrome muito ruim, que era autoimune e ela não tinha cura, procurou em todas as medicinas possíveis uma alternativa e foi pra Indy em 2005 e lá ela conseguiu descobrir, graças a Deus, tudo que ela precisava, que foram as receitas ayurvédicas que são maravilhosas, aqui dentro vocês vão encontrar muita coisa bacana, muita coisa legal e uma dica que eu quero dar pra vocês, desembale menos e descasque mais. Beijo de hoje. Tchau.